Bom, pessoal, olá! Eu sou a Inara e hoje nós vamos falar sobre a suspeição diagnóstica de anseníase. Então, apesar de anseníase ser uma das doenças mais antigas conhecidas da humanidade, e foi o primeiro bacilo visto no microscópio por anseníase em 1874, apesar disso, ainda é uma doença que no Brasil é um problema de saúde pública. O Brasil tem o segundo número de casos do mundo de anseníase. No ano de 2015, em Santa Catarina, foram diagnosticados 170 casos novos. No Brasil, em 2014, que são os últimos dados oficiais, nós tivemos 31 mil casos. Então, é uma doença que constitui um problema de saúde pública. A anseníase é uma doença infectocontagiosa. A evolução dela é muito crônica. Ela demora para aparecer os sintomas. Ela tem um período de incubação muito longo. Mas ela apresenta, durante a intercorrência dela, ou antes do diagnóstico, ou durante, ou depois, as reações ansênicas. Que são processos inflamatórios muito intensos e que são os casos que levam nossos pacientes a necessitar um atendimento de urgência ou emergência. É uma doença causada pelo mycobacterium lepra. É um mycobacterium que é parasita intracelular. E ele tem uma preferência muito grande pelas células de Schwann. Por isso, ele acomete, principalmente, a pele e os nervos periféricos. E a anseníase, ela causa muitas incapacidades físicas e sociais. E essas incapacidades vão ser piores quanto mais tardio for o seu diagnóstico. Por isso, a importância da gente pensar sempre em tentar fazer o diagnóstico precoce e tratar essas intercorrências ou reações ansênicas da melhor maneira possível para evitarmos as sequelas ou incapacidades que podem ser permanentes. A anseníase é transmitida pelo homem que apresenta a doença na sua forma multibacilar antes do início do seu tratamento específico. Por isso, é importante que, desde que a gente faça o diagnóstico e defina que esse paciente tem anseníase, que a gente inicie o tratamento específico o mais precocemente possível. O período de incubação, então, é longo, em torno de 2 a 7 anos. É o bacilo que mais se conhece, que demora para se dividir. Normalmente, a divisão dele leva em torno de 14 ou mais dias. Por isso, tudo na anseníase é muito lento. A eliminação, então, e a porta de entrada são principalmente as vias aéreas superiores. A anseníase é uma doença que tem uma infectividade alta. O doente, da forma multibacilar, sem tratamento, ele transmite muitos bacilos para o meio ambiente, mas ele tem uma patogenicidade baixa, ou seja, um número muito grande das pessoas não adoecem. São contaminados, são infectados, mas nunca vão desenvolver a doença. Desses que são cerca de 10% que acabam desenvolvendo a anseníase, um número pequeno pode até curar espontaneamente, se ele tiver uma resistência. Nós temos, então, depois que adoece a forma indeterminada, que é uma forma que a doença não é transmissível, que o paciente apresenta só manchas, ele não tem comprometimento de troncos nervosos. Então, é um paciente que vai ser totalmente curado, sem sequela, se nós tratarmos nessa fase. Mas, se nós não definirmos o diagnóstico e não iniciarmos o tratamento na forma indeterminada, o que pode acontecer é que esse paciente vai evoluindo para as formas que nós chamamos já polarizadas. Se é um paciente que tem uma imunidade específica para a anseníase boa, ele vai evoluir para uma forma tuberculóide, que é uma forma já de resistência, que também não é contagiante, não transmite, mas que pode causar incapacidades físicas, porque pode comprometer troncos nervosos, que levem a alguma incapacidade motora. Se o paciente não tiver uma resistência boa, ele vai evoluir para as formas multibacilares. Tudo isso com o tempo, depois dois, três, quatro, cinco anos desse período de forma indeterminada, ele vai evoluindo para as formas ou borderline ou virchoviana, que são as formas multibacilares. Então, quando devemos pensar em anseníase? Quando tivermos manchas de pele e nessas manchas tivermos alteração de sensibilidade. ou quando tivermos lesões de nervos periféricos. Nem sempre o paciente vai chegar para nós e queixar que ele não tem sensibilidade. Então, nós, os profissionais da saúde, temos que observar se ele apresenta marcas, por exemplo, de queimaduras em áreas de exposição, como nos antebraços ou nos joelhos. Agora, na nossa época de frio, no nosso inverno, que se usa muito fogão a lenha. Se eu pensei em anseníase, como eu vou fazer o diagnóstico de anseníase? Uma das nossas dificuldades é que nós não temos um exame específico para definir. Nós vamos partir, pensar em anseníase a partir da anamnese. Então, eu tenho que ouvir o meu paciente, eu tenho que ouvir a história clínica, eu tenho que pensar na epidemiologia, porque se eu tiver um paciente que tem anseníase, as pessoas que mais têm chance de adoecer são os seus contatos, principalmente os contatos intradomiciliares. Então, é muito importante que nós façamos o exame de todos os contatos intradomiciliares ou que conviveram com estes pacientes há, no mínimo, no mínimo, até 5 anos atrás, pela demora no período de evolução da doença. Ou até mais, se forem os familiares, principalmente os consanguíneos, nós podemos investigar muito mais. Avaliação dermatoneurológica. Avaliação das lesões de pele, principalmente pensando se tem alguma área que possa ter algum sinal de diminuição de sensibilidade, ou rarefação de pelos, ou diminuição de suor, ou avaliando os troncos nervosos mais frequentemente acometidos pela anseníase. Ou identificando as neurites ou incapacidades e deformidades. O teste mais importante para a gente identificar nas manchas é o teste de sensibilidade. E na anseníase, a primeira sensibilidade lesada é a térmica. Então, sempre importante testarmos a sensibilidade térmica. O quente e o frio. O morno e o frio. Onde sente menos, onde sente mais a temperatura. E, muito importante também, avaliarmos a sensibilidade da córnea. Porque a anseníase, ela prefere as áreas frias da pele. E a córnea é uma área fria e que tem sensibilidade. Principalmente, então, nos contatos, vamos pensar em fazer o teste de sensibilidade das córneas, dos contatos. Outra possibilidade que existe de testarmos a sensibilidade é o monofilamento. O monofilamento é muito importante, principalmente também, para mapearmos a alteração de sensibilidade. E diferenciar de outras patologias que podem causar também neuropatia periférica e alteração de sensibilidade. Como, por exemplo, o diabetes, a neuropatia alcoólica. Mas essas são lesões mais extensas. E na anseníase, nós temos mais lesões em áreas pequenas. O comprometimento, ele não começa do tronco nervoso. Ele começa de pequenos filetes na pele que podem evoluir também. Feito a suspeita de anseníase, é essencial também fazermos o teste como exame complementar, que é a baciloscopia. A baciloscopia deve ser feita principalmente nas áreas mais acometidas, que são as mais frias da pele, como os dois lóbulos da orelha e os dois cotovelos. E, principalmente, também em uma lesão suspeita de pele. Muito importante identificarmos e fazermos a baciloscopia, que vai nos dar o índice morfológico e baciloscópico. Mas, lembrar que o fato de termos uma baciloscopia negativa, não afasta diagnóstico de anseníase. Porque as formas palsibacilares vão ter baciloscopia negativa sempre. Definido que eu tenho anseníase, que é uma anseníase que eu tenho, eu vou ter que classificar. Nós temos as duas classificações operacionais, que são a palsibacilar, que são as formas indeterminada e tuberculóide, e a multibacilar, que são as formas dimorfe virchoviana. As formas palsibacilares sempre vão ter baciloscopia negativa. Serão poucas lesões, no máximo cinco lesões. Eu não tenho mais que um tronco nervoso comprometido, mais que um tronco nervoso, mesmo com baciloscopia negativa, eu já entro na forma multibacilar. E as lesões podem ser ou manchas, principalmente em determinado que eu só tenho manchas, ou até placas, que são lesões mais elevadas, que eu tenho no caso da anseníase tuberculóide. E comprometimento de tronco nervoso, levando a alteração motora. Nas formas multibacilares, eu tenho muito mais lesões, eu tenho uma área muito maior e eu posso ter uma doença até sistêmica. Porque como o paciente não tem uma resistência contra o bacilo, o bacilo entra nas células e vai se multiplicando e pode comprometer todo o organismo do indivíduo. Só não passa barreira hematoencefálica. Então, só não tem um bacilo no cérebro. Com o passar dos anos, o paciente pode ter uma carga bacilar muito alta. Indeterminada é uma forma palcibacilar. E aqui nós estamos vendo como é uma das manchas iniciais da doença. Eu tenho o caso de criança até. Então, o caso de um paciente, criança, com uma lesão hipocrômica no rosto, que é uma anseníase indeterminada. Baciloscopia tem que ser negativa. Porque mesmo se eu tivesse essa lesão única, mas com uma baciloscopia positiva, não seria mais indeterminada. Mesmo que fosse meio bacilo. Já seria uma multibacilar, já seria uma dimorfa ou virchoviana. Anceníase tuberculóide é a outra forma que a gente tem, que é palcibacilar, que a minha baciloscopia é negativa. Nós já vemos as lesões em placas, normalmente, ou lesões mais edemaciadas, como é o caso de uma face. Aqui nós temos uma mão de uma criança, aqui um nódulo no rosto, uma inflamação com um espessamento de nervo no pescoço. E essas fotos, vocês estão percebendo que são de criança. Eu estou mostrando que, embora a anseníase seja uma doença mais do adulto, ela pode acometer criança, sim. Aqui casos mais de forma tuberculóide, com comprometimento em placa e lesões de nervos. Além das palcibacilares, nós temos as formas multibacilares, então, que nós vamos ter a anseníase dimorfa ou borderline, que eu vou ter lesões mais disseminadas. Vão ser, principalmente, placas com o centro mais deprimido ou aparentemente mais claro. Compromete, principalmente, o tronco, mas posso ter mãos e pés e face também. A anseníase dimorfa ou borderline, ela, normalmente, ela apresenta uma baciloscopia fracamente positiva, poucos bacilos, ou até negativa. Principalmente, dependendo do sítio onde for feita a coleta. Então, mas é uma forma multibacilar. Aqui nós vemos algumas lesões dessas típicas da dimorfa, que são mais foveolares, com centro aparentemente mais claro ou deprimido. E, por último, das formas multibacilares, nós vamos ter a anseníase virchoviana. A anseníase virchoviana é aquela onde o indivíduo apresenta quase nenhuma resistência contra o bacilo. Então, ele vai ter uma multiplicação bacilar muito grande. Ele vai ter um aumento importante de bacilos por todo o tegumento dele. Inclusive, por órgãos internos também pode ter. E vai ter uma diversidade de lesões. Eu posso ter manchas, eu posso ter pápulas, mas sempre alteração de sensibilidade. E nesse tipo de anseníase, às vezes a alteração de sensibilidade pode ser até pequena. Tem muitas lesões e tem poucas alterações de sensibilidade. Aqui nós temos três exemplos de face de anseníase virchoviana. São casos nossos e são de momento de diagnóstico. Eu falo da importância que a gente brinca que às vezes a anseníase literalmente está na cara ou está no rosto e os profissionais não percebem. Então, aqui nosso primeiro caso, um paciente já com infiltração importante na face. Você vê que é um paciente com idade, com uma barba branquinha, mas que não apresenta quase rugas. Tem uma diminuição de cauda de supercílio, mas poucas alterações. Já aqui nós vemos um paciente com bastante alteração, uma orelha bem infiltrada, suculenta, uma infiltração de face bem importante, uma rarefação da cauda da supercílio, um nariz já com obstrução, ele tem um monte de outras lesões. Então, eu diria que esse paciente deve ter uns 10 anos de evolução de doença. Aqui eu já vou para uns 15 anos de evolução. E por último, aqui no meio, você vê um paciente que já tem muita infiltração, já tem nódulos no rosto, já tem praticamente pouco supercílio, ele não tem mais os cílios, tem uma infiltração muito intensa de pavilhão auricular. Um paciente, enfim, que nós diríamos que tem mais de 20 anos, provavelmente, de evolução da doença. Todos esses diagnosticados agora no estado. São casos para ver que a demora do diagnóstico é bem importante. Quanto aos nervos periféricos mais acometidos, então, na face trigêmeo e facial, no pescoço auricular externo, que normalmente nós podemos ver o espessamento, no membro superior, o unar primeiro, depois mediano e por último radial, no membro inferior, o tibial posterior e o fibular comum. Esse comprometimento dos nervos periféricos, ele pode começar, então, só sensitivo, que são diminuição ou perda da sensibilidade, que pode dar uma hipoestesia ou, eventualmente, uma hipersensibilidade, uma hiperestesia até uma anestesia. Pelo comprometimento do sistema nervoso autônomo, eu tenho diminuição ou até perda da sudorese. Normalmente, não é uma área grande, como tudo em ansenias, e são pequenas áreas que têm alteração de suor ali também, a pele fica mais ressecada em algumas áreas. e comprometimento do sistema motor, já com diminuição ou perda da força muscular e até com as garras, normalmente. Então, cada nervo e seu comprometimento, as lesões dos nervos periféricos, então, do unar, eu vou ter um comprometimento importante, a miotrofia do primeiro interócio, uma leve garra, retração de quarto e quinto dedos, com o mediano, que normalmente é impalpável, que está no punho, mas eu já vou ter, já, como ele vai ser secundário também ao unar, eu já vou ter uma mão plana, uma mão toda completamente plana, e já posso ter uma garra completa, e diminuição da oponência do polegar. O nervo radial, o último a ser lesado no membro superior, ele vai comprometer, você já vê já uma mão toda comprometida, e daí um punho caído. No membro inferior, então, nós podemos ver o comprometimento do fibular, que pode levar o pé caído, no início de diminuição da força, da dorso e flexão do pé, e uma lateralidade, um movimento de lateralidade do pé até o pé caído, e do tibial posterior, anestesia de planta de pé, que vai levar ao comprometimento, por diminuição da sensibilidade, a diminuição da proteção do pé, e normalmente as úlceras plantares. E eu posso ter uma garra também, por comprometimento da musculatura intrínseca do pé. Bom, nós já percebemos, então, que o meu diagnóstico, vou pensar através de lesões de pele, e através de comprometimento dos nervos periféricos, que na anseníase são esses, são típicos. Mas a evolução do comprometimento de nervo, ela não é igual. Por isso que nós falamos que a anseníase, ela é uma mononeurite múltipla. Cada nervo é comprometido de alguma maneira, mas muitos troncos nervosos podem ser comprometidos. E as lesões de pele, elas podem ser bem variadas, serem diversas. Por isso, a importância é sempre de testarmos a sensibilidade. Alteração de pele com alteração de sensibilidade é a anseníase. Até prova em contrário. Nós podemos afastar o diagnóstico de anseníase, mas temos que pensar em anseníase. O tratamento, ele é padrão, é definido pela OMS, ele é recebido, ele é igual no mundo inteiro. Nas formas palcibacilares, então, eu vou receber um blister, que o paciente vai tomar seis blister num período de até nove meses. Com o blister, ele toma uma vez por mês na unidade sanitária. É dose supervisionada, tem que tomar no posto de saúde. Esse medicamento, que vai ser duas rifampicinas de 300mg e uma dapsona. e em casa, todo dia, ele vai tomar a sua dapsona. Então, ele faz esse tratamento, que vão ser essas seis doses em até nove meses. Ele é avaliado pelo médico e ele recebe alta. Lembrar a importância sempre de avaliar também o paciente quanto ao grau de incapacidade sempre, na hora do diagnóstico e na hora da alta cura. O paciente multibacilar, ele vai tomar um blister, que são três drogas, então, que tem a rifampicina, que ele vai tomar também a mesma dose, 600mg na dose supervisionada. Tem a clofazimina, que ele vai tomar na dose supervisionada, 3 de 100mg. e a dapsona, que ele vai tomar também na dose supervisionada e na dose diária. Na dose diária em casa, o paciente multibacilar toma um comprimido de dapsona, que é o branquinho de 100mg, e um comprimido de clofazimina, que é o vermelhinho de 50mg. Ele vai tomar 12 doses em até 18 meses, ele vai ser avaliado e ele vai receber a alta cura também. Mas é importante ressaltar mais uma vez, avaliar a incapacidade física no momento do diagnóstico e no momento da alta. E acompanhar esse paciente sempre, todos os meses, durante o momento que ele vem para receber a dose, para ver se ele não está tendo efeitos colaterais dos medicamentos ou se ele não está fazendo alguma reação ansênica, que é um processo agudo, inflamatório, e que pode comprometer muito órgãos essenciais, principalmente nervos, olhos, testículos. Então é muito importante avaliar o paciente cada vez que ele vem na unidade sanitária. O tratamento da criança também é padrão. Nós temos o tratamento para o palcibacilar e o multibacilar, que são fracionados. E o período do tratamento é o mesmo do adulto. O tratamento da gestante é o mesmo também. Não há uma diferença. Esses medicamentos usados, eles são seguros para uso na gestação. Não tem problema. Então, se a paciente for diagnosticada durante a gestação ou eventualmente engravidar durante o tratamento, ela vai continuar fazendo o tratamento, esse esquema padrão normal. Mas, é importante que a gente avise a paciente, caso ela não esteja grávida, que o momento da gestação é um momento que pode piorar muito as reações e surgirem reações ansênicas, que são que podem levar a incapacidades. Então, orientarmos as nossas pacientes para, de preferência, não engravidarem. Procurar não engravidar, não por problema do tratamento, mas pelas reações ansênicas. Então, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso. E agora, vamos ver as perguntas que surgiram. A primeira pergunta é de Tubarão, a equipe de passagem. Quando as manchas se agravam, podem causar dores? Bom, a anseníase, normalmente, ela não causa dor, ela não causa coceira, se ela tem mancha. É por isso que o diagnóstico é bem difícil. Se as manchas doem, pode ser a reação ansênica. Na reação, como é um processo inflamatório, as manchas ficam mais vermelhas, mais inchadas e podem sim doer. Próxima pergunta também é de Tubarão. É uma pergunta bem importante. Existem muitos casos da doença em nosso estado? Bom, como eu falei, foram diagnosticados 170 casos no ano de 2015 no estado. A endemia no estado está em diminuição. Nós, nos anos que trabalhamos todos, nós vamos acompanhando que a doença vem diminuindo cada vez mais. Ela está num padrão de declínio. mas o grande problema ainda para nós no estado não é tanto o número de casos que não é tanto e sim o número de casos já diagnosticados com incapacidades. Desses casos diagnosticados no ano de 2015 se não me engano 12%, de 11 a 12% já tinham grau de incapacidade 2. Ou seja, são pacientes que mesmo que sejam curados da anseníase vão ficar com sequelas. Isso é o que nos preocupa bastante. A próxima pergunta também é do pessoal de Tubarão e eles perguntam se existe algum estudo que possibilite uma vacina no futuro, uma vacina contra a doença. Bom, bem lembrado, nós temos hoje a vacina que nós usamos para os contatos quando a gente tem certeza que não tem mais doença que eu avaliei os contatos, nós fazemos a aplicação da vacina BCG. Por quê? O bacilo de ansen ele é parecido com o bacilo da TB. E assim como acontece na TB, vocês sabem que a vacina BCG ela não significa que o paciente não vai ter TB, mas significa que não vai ter as formas graves da tuberculose, não é assim? do mesmo jeito da anseníase. Nós sabemos que existe o estímulo do sistema imunológico e daí eventualmente se o paciente vier a adoecer depois um desses contatos que receberam as vacinas, eles provavelmente não vão ter as formas transmissíveis da doença, eles vão adoecer de formas chamadas pausse-bacilares. Quanto a outro tipo de vacina, apesar de ser o bacilo mais antigo, foi o primeiro visto no microscópio até hoje, diferente da TB, por exemplo, nós não conseguimos cultivar o bacilo da ansen, nós não conseguimos inocular em ser humano, já foram feitas tentativas em outras épocas, nunca se conseguiu inocular. Ele é inoculado e os trabalhos são feitos em pata de camundongo ou antigamente quando existiam os biotérios nos tatus, no homem não se consegue, por isso que talvez seja tão difícil pensarmos numa vacina específica mesmo para evitar a doença. E outro problema é que o nosso paciente mesmo quando ele trata ele não adquire imunidade para a anseníase. O paciente pode tratar, ele pode ser curado, se ele voltar para um meio onde existam muitos bacilos, ele pode eventualmente se recontaminar e com o passar do tempo até recidivar da doença. A próxima pergunta é de maravilha. Eles perguntam como fazer o acompanhamento do PCT, é isso? Após o término do tratamento. É indicado baciloscopia? É do paciente, o acompanhamento do paciente. Ah, do paciente. Como fazer o acompanhamento do paciente após o término do tratamento? É indicado baciloscopia? Bom, a baciloscopia, tudo que nós fazemos é regido por uma norma, por uma portaria. Nós temos a última portaria que é, por sinal, agora de março de 2016 até, que está no nosso site do Estado, vocês podem acessar a portaria e ela é que define todo o acompanhamento. A baciloscopia, a orientação nossa é no início do tratamento, sempre devemos fazer para ter ideia como é que está o índice baciloscópico, para ter ideia como é que está a quantidade de bacilo que esse paciente tem. No término do tratamento, não é preconizado que se faça a baciloscopia. até porque, dependendo do local onde foi feito, dependendo do paciente estar em reação ou não, o número vai variar pouco. Nós sabemos que o índice baciloscópico, ele vai diminuir em torno de 0,5% a 1% do número por ano. Então, ele vai diminuir muito pouco, a oscilação dele é muito grande. O paciente vai voltar na unidade sanitária, vai ser orientado sempre que ele precisar ou quiser ou tiver qualquer dúvida ou novas lesões. Nós não agendamos necessariamente que ele retorne para fazer outras avaliações. Nós orientamos muito para que ele volte sempre que sentir necessidade. Já quanto aos contatos intradomiciliares, a nova norma ou portaria define agora que os contatos todos devem ser examinados no mínimo uma vez por ano, no mínimo por cinco anos. Ou seja, vamos nos preocupar e examinar os contatos para se eventualmente algum vier adoecer, a gente fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Bom, a próxima pergunta é do pessoal de Chapecó. O esquema ROM, ou R-O-M, ainda pode ser utilizado? Bom, a resposta também está nessa portaria. O esquema ROM é um esquema alternativo para pacientes que tinham alguma intolerância. Nós, normalmente, para as intolerâncias também, nós fazemos o esquema de troca. Se o paciente tem intolerância, por exemplo, a Dapsona, o mais comum, e ele é um multibacilar, nós vamos trocar pelo ofloxacin ou a minociclina. Se o paciente é um palcibacilar, ele vai trocar pela clofazimina, troca Dapsona pela clofazimina. Mas, em determinados casos que os pacientes tiveram alterações muito graves e, eventualmente, tiverem intolerância também com essas drogas está preconizado desde que isso seja definido por uma referência. Não é uma decisão da atenção básica, por exemplo. Eventualmente, a referência do Estado pode definir. E lembrar que daí o esquema ROM já não são as 12 doses, não seria mais, seriam doses no mínimo de 24 doses, porque é uma dose mensal, é diferente, o esquema todo é diferente. A próxima pergunta é de Catanduva. Se uma gestante está com rancemíase, a criança pode ser portadora da doença ou ter predisposição? Não, querida. Eu falei que o bacilo não passa a barreira hematoencefálica, não passa para o cérebro e o bacilo e o bacilo também, para nossa sorte, não passa a barreira placentária. Então, o filho não vai se contaminar da mãe gestante. Mas, eventualmente, se essa mãe for uma paciente multibacilar e não esteja tratando, o filho, no período pós-nascimento, por essa intensa proximidade mãe e filho, principalmente facial, principalmente as vias aéreas superiores que são meio de transmissão, eventualmente pode, sim, se contaminar. Então, por isso que é importante, sempre que a gente tem crianças pequenas, por exemplo, com anseníase, a gente tem que investigar muito a família e principalmente no caso mãe e pais, que são os mais fáceis de transmitir. Mas, tudo pós-parto. A próxima pergunta é de Videira. A realização de cirurgias para reabilitação são comuns em nosso estado? Olha, queridos, infelizmente, não. Quando nós precisamos encaminhar para umas cirurgias, nós temos encaminhado, nossos grandes parceiros sempre foram ou São Paulo, que é o Hospital Lauro de Souza Lima, onde tem feito cirurgias tipo descompressivas, quando o paciente apresenta neurites de repetição ou abscesso de nervo, ele tem necessidade de descomprimir esse nervo, ele precisa, daí nós não temos, embora seja uma cirurgia que é tranquila e é feito em outras patologias, aqui no estado nós não conseguimos. então nós temos encaminhado. Outros tipos de cirurgias como transferência de tendão para Lagoftalmo, sequelas dos olhos dos pacientes, nós conseguimos também em Curitiba, que também tem sido nossos parceiros no Hospital São Roque, que é o hospital que fazia acompanhamento, então, mas no estado o número de cirurgias para a anseníase é pequeno. Tchau. Tchau.